O Fórum de Debate do Futebol Piaviense reuniu dirigentes, torcedores, imprensa e jogadores, todos atentos ao momento do futebol local, que por sinal, não está bem. E na avaliação de quem já jogou e viveu os bons momentos, é preciso repensar e recomeçar. Resgatar aquilo que foi feito no passado. Embora existisse na época o dirigente abnegado que gastava de seu próprio bolso, hoje as dificuldades são maiores. Mas se você observar que as grandes equipes do Brasil, ainda que estejam em dificuldade, mesmo com as categorias de base, elas procuram manter essa raiz principalmente do atleta que se identifica com o clube. Discutir quais as possíveis mudanças que devem ser feitas e ainda corrigir os erros do passado para poder pensar em um futebol forte e atraente. Essa é a visão que se deve ter, é o que diz o presidente da PCDEP. O futebol profissional do estado do Piauí precisa evoluir, porque a imprensa só vai se tornar mais forte com o futebol forte. O torcedor só vai para o estádio de futebol se o futebol for organizado, se o futebol tiver valores, se o futebol tiver bons jogadores. Então, para que isso aconteça, é preciso que tenha aquele planejamento, aquela organização devida em tudo aquilo que você vai fazer. Eu acho que esse fórum, a importância dele é isso, para a gente encontrar essa solução, para a gente encontrar pontos importantes para que sejam de forma imediata introduzidos como mecanismo de importância para alavancarmos o nosso futebol.